Eu cheguei agora há pouco do mercado Agora há pouco não, gente Faz umas meia horinha Agora são 9h38 da noite A gente pegou um táxi pra vir Porque tinha muitas coisas Não dava pra subir com tudo isso Agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas Aqui a massa de pastel, gente Dessa daqui, ó, massa fast Comprei essa daqui, ó Ela é um quilo e ela é bem grandona Eu gosto dessas grandonas, gente Que dá pra fazer com esse pastel bem grandão Comprei aqui bacon, gente, ó Eu peguei desse que aqui tem bastante carne Tem uns que é só gordura Eu comprei o bacon, ó Comprei essa linguiça que é uma delícia Fininha, ó, ela é maravilhosa Comprei também macarrão de lasanha Porque amanhã no almoço Vou fazer uma lasanha aqui pra casa Aí comprei essa daqui também, ó Essa calabresa, Ceara Comprei 2 cebolas roxas, gente Porque aqui a cebola eu cortei muito pequenininho E dessa vez eu quero a cebola em rodelinha Comprei 1 litro de óleo, né, ó Porque o óleo que tem aqui em casa Eu acho que não vai dar pra fritar o pastel, gente Aí eu já garanti, logo comprei um Comprei esse refrizão aqui pra família toda Gente, aqui tem 3 litros e meio, ó De refri, tava na promoção Ele super bom O preço tava de 6 e pouco E aqui é 3 litros e meio Comprei também 3 tomates, ó 3 tomates, né, pra botar no pastel É... Ervilha não, como é o nome disso? Azeitona pra colocar, ó Comprei assim, caroço mesmo Porque elas descascadinhas já estavam muito caras, gente 10 reais, ela descascada Aí comprei aqui o milho Porque fica uma delícia com milho Eu sempre comprei com milho E é muito gostoso Comprei batata doce aqui, ó Que eu não vivo sem a batata doce Comprei cenoura E comprei queijo e presunto E é isso, meus amores Olha o meu cabelo e o estado Relevem Mostrei as coisinhas que a gente comprou no mercado, né, gente E agora são meia-noite E o que é que eu inventei agora meia-noite? Gente, eu inventei de arrumar casa E vou arrumar ainda Amanhã é domingo, né? No caso, hoje é sábado Não, hoje é domingo já Todo mundo dormindo, né? Luiz dormindo O Brian dormindo e o Luizinho também Agora eu vou dar uma geralzinha na casa Gente, o Brian ficou pulando muito, né? Na cama Ele tomou uma mamadeira nele Ele tomou uma mamadeira E o Brian ficou pulando na cama Brincando com o Luiz Pulando, pulando, pulando Acabou que ele vomitou tudo Vomitou a casa todinha Molhou assim a casa todinha Aí eu joguei bastante água na casa Puxei com rodo Joguei tudo lá pra fora, pro quintal Depois, né? Passei desinfetante e água sanitária O Balde ainda tá ali com desinfetante e água sanitária Aí eu queria dar uma ajeitadinha na casa, né? O fogãozinho já tá limpo Não tem louça pra lavar, não Só tem a mamadeira de Brian pra lavar E é isso, meus amores E tem muitas coisas pra fazer Encomenda pra fazer Eu ia treinar hoje Não treinei Então eu acho que eu vou fazer o treino amanhã Que é domingo, né? Eu vou deixar pra fazer amanhã à tarde Aí aqui tem que lavar isso aqui Ih, tem que lavar esse copo Porque eu achei que era só uma madeira Mas enfim Vou mostrar aqui pra vocês O que fora O tempo, né? Tá bem legal Ó, gente Uma hora da manhã Tá lindo, gente, céu Olha a lua Que perfeição Fechei ali a porta, gente Porque eu tava ouvindo uns barulhos Eu fiquei com medo Mas enfim Já lavei a mamadeira de Brian O copo que tava ali Agora eu vou dar uma passada de pano E varrer a casa Gente, vou mostrar aqui rapidinho Pra vocês A bagunça que tá Olha Estão ali Chinela no meio da casa Tem papelão aqui Pra fazer mais encomenda Olha esse quarto Gente, esse quarto é uma bagunça Olha isso O tanto de papelão E ali é o pezinho Que eu gosto de fazer treino Mas tá uma bagunça Uma bagunça Olha isso Uma bagunça Olha o tanto de estoque Que eu fiz, gente De fraldas Né? Porque mãe é isso É comprar fraldas Ali tem minhas tigelinhas Porque eu não tenho armário E tem que ficar ali, né? Fazer o quê? As compras Tem que ficar aqui Porque se eu colocar tudo lá Aí pesa Aí cai tudo O ferro tem que guardar Então é uma bagunça Gente A realidade é que esse quarto Não tem como ficar arrumado, né? Porque aqui é o quartinho da bagunça Não tem onde botar aquilo Não tem onde ajeitar isso Porque não temos guarda-roupa Então tem que ficar aqui mesmo, né? Já vou mostrar pra vocês Aqui essa bolsinha maravilhosa Que eu comprei, gente Ó, deixa eu dar uma ajeitada Aqui nela, né? Acho que eu botei errada a corrente Não, tá certo Gente, olha que perfeição Essa bolsinha É muito linda, ó Aí aqui, ó Deixa eu mostrar pra conseguir Olha, gente Que perfeição Ela é toda veludada, ó Dentro dela é bem espaçosa, gente Porque eu botei bastante coisa aqui Ó Bem espaçosa Toda no veludo Não é original, viu, gente? Não é original Até porque eu não tenho dinheiro pra isso Tenho dinheiro nem pro guarda-roupa Quanto mais pra uma bolsa Enfim Aí ela é bem simplesinha aqui, ó Dá pra botar umas coisinhas dentro Eu coloco mais cartão aqui, gente Aí ela é muito linda Aí tem como usar ela Ela assim Maiorzinha Ou assim Na correntinha, sabe? Bem curtinha, ó É muito linda, gente Essa bolsa Muito, muito linda Eu amei bastante E eu Quando eu for rica Um dia É que nem eu falo Quando eu tiver bastante dinheiro O estoque que eu vou querer fazer É de bolsa, gente Que eu tenho essa também Ó Que ela é bem lindinha Tá até suja Tenho que dar uma limpada Porque não tem onde eu guardar, gente Aí fica, ó Toda empoeirada, ó Toda empoeirada E tem essa bolsinha também Que é muito linda Que eu comprei na minha amiga Essa e essa E tem essa daqui Que eu comprei bastante tempo, gente Ó Ela é antiga Tá bem acabadinha Já mostro pra vocês A casa toda organizada Passei o pano aqui, gente Já, ó Já já mostro pra vocês Como ficou Vou desligar aqui, né Porque a energia tá muito cara Agora eu vou passar pano No resto da casa, gente Já vasculhei a casa todinha Pra tirar cheia de aranha Dali também Tava super cheio E é isso Aqui também concluído, ó Já passei pano Agora falta passar pano aqui Cozinha finalizada, gente Já botei tudo lá pra fora Lixo Já tirei lixo do banheiro Agora eu vou lavar o banheiro Deixar bem arrumadinho Que a cara que amanheça Tudo arrumado, ó Tudo limpinho E esse é o estado do banheiro, ó Cheio de roupa pra lavar Gente, lavei roupa Tem três dias Enfim Roupa minha pendurada Tirei o saco de lixo dali Como vocês já viram, né Que eu falei Roupa ali, ó Já deixei isso aqui Porque eu já vou limpar tudo, né Ó, é todo sujo Tô aqui na luta, olha Limpando a pia Né, agora eu saboei o vaso todinho Já, gente E tem que esfregar ali, ó A cerâmica que tá bem preta Mas é isso, gente Eu tô morta Parei aqui um pouquinho pra gravar Porque eu tô muito cansada Dinheirinho finalizado, gente, ó Ficou bem limpinho Bem limpinho mesmo Tô falando bem baixinho Pra não acordar os meninos Tirei o seixo de roupa dali E coloquei lá no outro quarto, né No quartinho da bagunça Porque eu gosto do cesto ali, né Porque fica mais fácil A pessoa toma banho Bota a roupa ali no cesto Aí eu não sei se vou conseguir Deixar o cesto lá Mas é isso A casa ficou bem arrumadinha, ó Vou mostrar pra vocês Ó, ficou bem arrumadinha a sala Vou ligar aqui a luz Ó, ficou bem arrumadinha a sala Quarto também Ficou arrumadinha Na medida do possível, gente Botei a roupa ali, ó Agitei tudo direitinho Deixei a toalha ali estendendo Guardei o papelão aqui E é isso, meus amores Já tomei banho também, gente Eu botei um topzinho, né Porque tá muito quente Tô bem cansada Queria conversar um pouquinho com vocês, gente É meio que um desabafo, né Assim, tá bem difícil gravar vídeos pro canal Eu postava vídeo três vezes por semana Toda segunda, quarta e sexta Acabou que eu botei só pra segunda e sexta E agora estamos só na segunda-feira Muita gente vai perguntar o porquê A gente vai perguntar porquê Eu parei de postar vídeo, né Três vezes por semana Depois parei de postar duas vezes por semana E agora tô uma vez por semana Gente, o engajamento do canal não está bom Não estão assistindo Não estão curtindo Não estão se inscrevendo, né Teve vídeos meus que estão quase batendo Sete mil visualizações Mas ninguém se inscreveu E é bem triste, gente A gente vai desanimando, né Vai cansando Porque não é fácil Não é fácil editar vídeo Criar conteúdo É difícil, né Por mais que a gente mostre nosso dia-a-dia Ninguém quer ver a mesma coisa setecentas vezes Ninguém quer ver você lavando o bolso setecentas vezes E é sobre isso, gente É bem cansativo Querer conteúdo Editar Principalmente eu que sou mãe Dona de casa Eu sei que tem muitas pessoas Que são youtubers São mães São dona de casa Que conseguem conciliar tudo Eu também consigo, gente Mas A gente faz isso bem entusiasmado Entusiasmado Bem alegre Bem feliz Criando esse conteúdo pra vocês Postando Editando Tudo perfeitinho Pra ninguém escrever Ninguém curtir Nem interagir A maioria das pessoas que assistem São a minha família, né Gente Que são as pessoas que me ajudam Que me apoiam Mandei mensagem também, gente Pra Bianca Ignatz, né Não sei se é assim Se fala o nome dela Mas eu mandei mensagem pra ela no Instagram Falei pra ela Contei um pouquinho, sabe Da minha vida E perguntei se ela poderia ajudar Divulgando o canal e tal Mas ela não respondeu Gente, eu entendo Porque a vida dela é corrida É muita coisa também, né Dona de casa É mãe Tem uma rotina de vídeos De... Enfim, gente Tem essa... Vida dela, né Eu entendo Que ela não tenha visualizado Até porque, gente Também não é nem obrigação Dela vir Postar vídeo meu Me divulgar pras pessoas, né Tem mensagem sim pra ela Porque é uma pessoa É uma pessoa que eu gosto É uma pessoa que eu admiro bastante, né Como youtuber Como mãe Como dona de casa, gente Eu admiro muito ela Eu gosto muito dos vídeos dela Vocês estão entendendo Aí como eu sou muito fã, gente Assisto os vídeos dela desde o começo Aí eu mandei mensagem pra ela, né Porque eu também resolvi entrar nessa vida Aí eu mandei mensagem pra ela Porque eu também resolvi entrar nessa vida de YouTube De digital influência, né, gente Porque a gente procura um meio, né De ganhar dinheiro Com o que você gosta Porque eu gosto de gravar minha vida, sabe Eu me identifico muito com isso Tanto que eu vou dormir às vezes Enfim, voltando aqui Tem vezes que eu vou dormir 3 da manhã 4 da manhã editando vídeo Porque realmente eu gosto, gente Eu não... Eu me vejo bastante, sabe Influência Às vezes eu durmo Sonho Penso que eu já tô Famosa, né Tô conhecida Mas enfim, né, gente Todo mundo tem um sonho E esse é o meu sonho Gente, 2 e pouca da manhã O povo passando aqui na rua Fazendo zoada Mas enfim Voltando Mensagem já uma vez Se eu não me engano Pra Raia Almeida, né Raia, mãe de dois Gente, já mandei mensagem pra ela também Acompanhou ela Desde o começo Tem muito tempo, gente Ela não era nem monetizada, né Que teve um tempo também Que Gustavo Lazaro postou o vídeo dela É uma pessoa também que eu gosto bastante Já mandei bastante mensagem pra ele Pra ele reagir a algum vídeo meu Enfim, gente Sou fã da Raia Almeida Mãe de dois Também acompanho ela bastante Sigo ela no Instagram Sigo o Bianchi Ignatz Amo os vídeos dela, gente Porque são pessoas simples Pessoas humildes Pessoas maravilhosas Tanto no meio profissional Como no meio, né Dona de casa, mãe Eu gosto muito delas, gente Muito, muito, muito E eu queria que vocês comentassem Bastante aqui embaixo Marcando a Raia Almeida E a Bianchi Ignatz Pra me ajudar a divulgar, gente O meu vídeo Porque eu tenho um sonho De crescer, né Como todo mundo aqui no canal No YouTube, sabe Não é fácil E eu queria muito Ajuda, gente Porque eu tô muito desanimada Pra gravar vídeo Eu queria desistir já Porque ninguém tá dando Muita importância, né Não sei se o pessoal não gosta E tal Mas é isso, gente Vamos marcar aqui nos comentários A Bianchi Ignatz E a Raia Almeida Mãe de dois Vamos mandar mensagem Pra elas no Instagram Vamos marcar elas aqui embaixo Pra elas assistirem esse vídeo E ver o quanto Eu sou fã delas, gente O quanto eu admiro elas Vamos marcar bastante Elas aqui nos comentários E é isso, meus amores Enfim, meus amores Eu vou atualizando vocês De qualquer coisa, né O decorrer dos vídeos aí Que vocês vão vendo E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, né De uma faxininha na madrugada Eu não sei nem como é Que eu vou botar esse nome Aqui nesse vídeo Mas se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho De notificações Pra não perder os próximos vídeos, gente Curte bastante Que o YouTube vai entender Que vocês gostam do meu vídeo Vamos ajudar Nessa mãe de família Crescer Né, gente Deixa aqui nos comentários Sugestões de vídeos Pra mim estar gravando Né E é isso, meus amores Um beijo Boa noite Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo